E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin, o meu nome é Vito e no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma cena bem confusa e polêmica lá de Dragon Ball Z no caso quando o Vegeta encontra o Goku no espaço e essa cena aqui é bem misteriosa, porque afinal, quem é esse super Saiyajin que o Vegeta encontra no espaço? seria realmente o Goku? Ou seria um outro Saiyajin, tipo o Broly? O Tranks? Outra pessoa? Ou quem sabe até somente uma ilusão? O que foi que realmente aconteceu ali? E para quem sempre teve essa dúvida, hoje eu vou tentar respondê-la e lembrando, aqui no canal tem vídeo todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum muito obrigado por assistirem, então, vamos começar! E passando uma informação importante, é que essa cena e esse episódio é completamente filler tem somente no anime e não tem no mangá e se por acaso você não sabe qual episódio ou qual cena é filler, é canônica, tem no mangá, não tem eu recomendo assistir a série do meu canal, onde eu comparo anime e mangá de Dragon Ball e aí você ficará sabendo todas as diferenças o que é canônico, o que é filler, tem no anime, tem no mangá, tudo certinho mas então, voltando aqui para o tema, o que aconteceu foi o seguinte o Vegeta foi para o espaço procurar pelo Goku e após muitas procuras, o Vegeta acaba encontrando um Ki familiar no caso, o Ki de um Super Saiyajin próximo a ele e assim o Vegeta vai em direção a essa energia e ao se aproximar, ela simplesmente desaparece e o Vegeta até se pergunta se isso realmente foi real ou foi somente uma ilusão e já respondendo essa primeira pergunta, isso aqui não foi uma ilusão, realmente foi real porque tipo assim, se o Vegeta vê essa energia, esse brilho e vai até lá e ao chegar desaparece, é uma ilusão só que quando o Vegeta vai até lá, é simplesmente arremessado uma pedra em cima dele e quando ele vai até o local, ele vê uma cratera como se realmente alguém estivesse ali então sim, alguém esteve ali e não foi uma ilusão e a pergunta que vem agora é, quem é que estava ali? e então, tem somente duas opções ou Goku ou Broly e não é o Broly canônico, porque esse está no planeta Vamp ele não tem o Super Saiyajin e nesse caso, eu estou me referindo ao Broly's Dragon Ball Z dos filmes até porque esse episódio a Phileys não daria para encaixar com o filme é tipo aqueles episódios Phileys do Garlic Jr. que se encaixam com o seu filme então esses Phileys poderiam estar conectados com o filme do Broly até porque o Broly possuía o Super Saiyajin ele vagava pelo espaço e destruía planetas então poderia ser ele caso force um pouco mas o que não faz sentido e estraga a teoria é porque o Broly fugiria e não atacaria o Vegeta por quê? e por não ter uma explicação para isso, então não teria como ser o Broly aqui então descartem o Broly e assim vamos para a opção mais óbvia que realmente era o Goku mas afinal, como é que o Goku foi parar ali? e é o seguinte, o Goku estava em Iadorá aprendendo a usar o teletransporte e o Goku passou um ano em Iadorá para aprender a dominar essa técnica e com base nisso, o que eu imagino e teorizo que aconteceu foi o seguinte o Goku estaria em seu treinamento para aprender a usar o teletransporte e ele estava conseguindo ir muito bem e se teletransportar em curtas distâncias mas agora faltaria ele aprender a ir a longas distâncias e então o Goku inicia esse treinamento de buscar um Ki a longa distância, no caso em outro planeta e nesse processo de procura, o Goku acaba encontrando o Ki do Vegeta nesse planeta até porque podemos ver o Vegeta elevando o seu Ki até o nível máximo e assim ficando muito fácil para o Goku conseguir localizá-lo e assim o Goku iria até lá, depois voltaria para Iadorá rapidamente e o Goku faz isso e tenta se teletransportar até o Vegeta mas como o Goku não sabe dominar bem a técnica ele acaba se teletransportando para longe do Vegeta o Ki de certa forma foi bom já que o Vegeta não veria ele, ele poderia voltar para Iadorá rapidamente mas aí teria um problema o Goku não conseguiria localizar o Ki do Iadorá até porque eles possuem um Ki muito fraco e o Goku não conseguiria localizá-los entretanto isso aqui já seria esperado porque realmente poderia acontecer algo assim e por conta disso, os Iadorá pensaram em um plano B porque é o seguinte caso o Goku não consiga voltar é só levar o seu Ki ao nível máximo e dessa forma eles vão localizá-lo e buscar o Goku e levar de volta para Iadorá e sendo basicamente o que o Gohan fez no filme do Frieza então o Goku vai para longe do Vegeta e começa a levar o seu Ki ao nível máximo, no caso o Super Saiyan mas quem também localiza esse Ki é o próprio Vegeta que vai até o local e percebendo que o Vegeta está chegando o Goku lança uma pedra para poder atrasá-lo e enquanto o Vegeta destrói a pedra o Iadorá chega, resgata o Goku e pronto e na minha cabeça essa aqui é a história desse filler pra mim isso encaixa perfeitamente então até a segunda ordem foi isso aqui que aconteceu, confia mas é somente uma teoria na brincadeira para tentar explicar esse filler desse episódio e comentem aqui embaixo qual é a teoria de vocês sobre esse episódio e lembrando, aqui no canal tem vídeo todos os dias sobre Dragon Ball não perca nenhum muito obrigado por assistir e até a próxima saia jeans valeu, falou fui!